Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começa mais um vídeo aqui com vocês de rotina, na verdade não é uma rotina né, porque eu não faço isso todo dia, mas enfim, mais um vlog aqui, só eu e a Ana e... Ai gente, hoje foi um dia bem... um dia não, uma noite né, bem difícil pra mim né, só pra mim mesmo, porque a Ana dormiu super bem, só que eu dei leite a ela, era 3 e meia mais ou menos, aí botei pra rotar e tudo, ela deitou, foi dormir e eu não consegui dormir, não dormi nada, de 3 e meia pra cá não dormi nada, aí 6 horas ela acordou de novo, dei leite de novo, só que ela não dormiu mais, tá aqui ó, pleníssima, não é meu amor? Linda, maravilhosa, enfim, aí hoje eu tô bem cansada, mas já são 11, vai dar 11 e meia, e eu resolvi fazer aqui minha hidratação, hoje é sexta-feira, ai, vou, isso aqui é óleo de coco, aí vou fazer aqui minha hidratação no cabelo, porque eu resolvi que não vou limpar muito a casa não, tô só lavando roupa ali, tem roupa ali pra, porque roupa eu lavo todo dia gente, todo dia tem que lavar roupa, quando a minha é a da Ana, né, enfim, direto tem que lavar roupa, aí, aí, enfim, resolvi fazer aqui minha hidratação, nossa, como eu tinha um erro, era pra eu ter colocado primeiro a babosa, mas enfim, e tô pensando também de fazer mais algumas coisas, acho que tá bom, aí eu vou gravando pra vocês, eu queria sair, sabe, dar um passeio hoje, porque essa semana a gente não saiu, queria tá saindo sempre passeando com ela, mas, essa semana foi uma correria, mentira, não foi uma correria, não sei porque a gente não saiu com ela, né, princesa, mas é porque todo dia eu faço uma coisa, faço outra, faço outra, faço outra, e no final das contas, acaba o dia, e eu não tenho saído com ela, mas, hoje, realmente não dá, porque, porque, ai gente, peraí, eu tô usando babosa e óleo de coco, é assim que eu faço a hidratação, hidratação não, enfim, é assim que eu passo no meu cabelo uma vez por semana, e ajuda muito, deixa os cachinhos bem definidos, por uma semana, aí, eu vou fazer aqui, peraí, gente, pronto, voltei, fui pegar uma colher limpa, ó, pororona, pororoiá, sim, aí, como eu tava dizendo, hoje não dá pra sair, porque o ar tá muito sujo, muito sujo, o governo sempre emite uns alertas, dizendo como que tá, e tá chovendo também, como que tá o ar, sabe, e hoje tá, não tá bom não, por isso que, quando eu saio, eu gosto de ir pra aquele parque, que eu já mostrei pra vocês, fiz até uma live lá, porque, como tem muitas árvores, acho que tá bom, né, o ar, o ar fica melhor, né, aproveitar e passar aqui no meu rosto também, isso aqui é babosa pura, não é creme com babosa, só que eles tiram e colocam aqui no potinho e vende assim, né, muito bom, então, ah, tem até uma inscrita que me perguntou se ainda é obrigatório usar máscara aqui, né, não é obrigatório, mas justamente por causa do ar, né, que é ruim, aí os coreanos costumam usar máscara, e também no inverno, por causa do frio, ai, também no inverno por causa do frio, né, daí a máscara ajuda, né, não esquenta um pouquinho, mas não é obrigatório, não, não mais. Vamos ver até que horas a Ana vai ficar aí de boa, na verdade ela deveria estar dormindo, né, tirando o cochilo, mas não quer dormir, não dorme, né, Ana? Não tá afim de dormir, não dorme. Então é isso, gente, eu vou misturar aqui, e vou passar no meu cabelo, depois eu volto com vocês, né, princesa, e mostrar uma outra coisa que eu vou fazer. Aí aqui eu vou passar, né, e deixo, deixo até dar a vontade de lavar o cabelo, mas eu não durmo com ela, certo? E, mas sim da tarde eu devo lavar e tirar. Então é isso, vou fazer aqui, né, minha hidratação. Quando eu for fazer outra coisa... Meus cabelos, ó, uma semana, gente, ainda tem caixa, ó. Ainda tem caixa, definido. E é porque tá uma semana sem... Sem eu lavar, sem fazer nada, né? Porque eu demoro uma semana pra lavar. Quando eu for fazer outra coisa, eu volto aqui com vocês. Bom, gente, então, enquanto a Ana tá dormindo ainda, eu vou fazer um pão sem sovar, porque eu tô sem merenda. Sem nada pra merendar. Aí... Vou mostrar aqui pra vocês como é que eu vou fazer. É a primeira vez que eu vou fazer pão sem sovar. Eu procurei uma receita básica na internet, mas pão é pão, né? O que eu entendi é que a massa, ela fica mais mole do que a massa que a gente faz de pão sovado, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu preciso de 150ml de leite. Leite morno. Aí eu vou usar creme de leite misturado com água. Vou colocar aqui, mais ou menos, uns 50ml de creme de leite. E completar com água. Tá bom. Mais ou menos, porque essa bichinha aqui, ela não tá medindo muito bem. Tipo, se não tem, só tem 100, 200, não tá medindo certo. Aí eu vou colocar aqui, ó, pra ferver, pra amornar, né, no caso. E preciso de 50ml de óleo. Pode ser margarina ou manteiga, mas eu vou usar o óleo mesmo. Vamos lá. Acho que eu vou até botar um pouco menos de óleo. Porque eu tô fazendo metade da receita. Eu tinha esquecido de diminuir o óleo. 25ml, mais ou menos. Eu vou colocar aqui pra esquentar junto. Pra amornar junto. Aí, sal. Uma colher de café de sal. Como ele tá assim, ó. Eu não triturei ainda. Eu vou colocar aqui pra esquentar junto. Que é bom que ele... É... Dissolve, né? E... Gente, eu tô esquentando aqui da minha cabeça. Tô misturando tudo pra esquentar. Isso é coisa da minha cabeça, tá? Mas na receita, é só o leite que é morno. E vou pegar o açúcar. O açúcar, eu vou deixar pra pôr depois. Quando eu for misturar com o fermento e o trigo. Então, vou colocar aqui, ó. Aqui tem o sal, o óleo e o leite. Vou amornar. Só amornar. Enquanto isso, vou pesar aqui o meu trigo. Apesar aqui o trigo. Preciso de... Ah, e um ovo, peraí. Eu preciso de... 250 gramas de trigo. Aí, vou colocar aos poucos, né? Porque depende também do tamanho do ovo, né? O meu ovo aqui é pequenininho. Mais, só mais. Pronto. 250 gramas de trigo. Meu trigo de pão já tá acabando. Tem que comprar mais. Pronto. Eu já amornei aqui o leite. Agora, vou colocar nessa vasilha aqui, grande. Porque... Melhor de mexer, né? Colocar aqui o leite. Queria dizer que o sal não derreteu, não. O sal ficou aqui, gente. Mexer aqui um pouquinho pra ver se ele dissolve. E também pra dar uma esfriada, porque eu não posso colocar... O... Não posso colocar o fermento e o ovo com ele quente, né? Colocar aqui o açúcar. Esse açúcar aqui é açúcar mascavo. Não, açúcar demeralho. Uma colher. Bastante, né? Nem medi. Nem pesei, mas... Vai pela fé, né? Aí, mexer aqui. O fermento eu vou pesar. Só que antes de pôr o fermento, eu vou colocar o ovo. Eu acho que aqui já... Já dá pra colocar o ovo. Eu vou pegar um fuê. Vou pegar um fuê pra poder mexer. Fuêzinha assim de plástico, ó. A receita manda bater no liquidificador. Mas... Eu acho que não precisa não. Só assim já vai dar certo. Pronto, já dissolvi. Agora, vou colocar uma parte da... Não. Tenho que colocar o fermento, gente. Já esqueci o fermento. Apesar que... É pra ser 5 gramas, mas... Eu vou botar um pouquinho mais, porque senão vai demorar muito pra... Pra ele crescer. Vou colocar... Deixa eu colocar 7 gramas. 7 gramas. Vou colocar aqui, ó. E vou... Colocar aqui a massa. Aí aqui... Já vai ter que mexer com a espátula mesmo. Não tá nem pra ver, né? Aqui, ó. Vou passar pra espátula, que é melhor. Nesse momento. Ó. Tá bem líquido ainda. Bem mole. A mais. Coloquei tudo, né? Vamos ver se vai precisar de mais. Mas eu acho que não. A forma eu vou untar com... Com óleo. Essa forma aqui, ó. É pequenininha, ela. Renoca a minha mão. Eu vou untar ela com óleo. Olha aqui, gente. Como foi que ficou. Misturei bem. Ela gruda ainda um pouco, ó. Não vou colocar mais massa. Vou ver desse jeito aqui. Uma próxima vez. Se não der certo, aí na próxima vez eu vou e coloco mais massa. Como eu quero... Aqui a forma. Como eu quero que ela fique aquelas bolotinhas bonitinhas aqui na forma. Então, eu vou untar minha mão com óleo. E vou tentar modelar uma bolinha. Vamos ver se vai dar certo. Porque ela tá bem grudenta. Meu Deus, tá bem grudenta mesmo. Olha só. Não sei. Acho que não vai dar certo não, hein. Fazer bolinhas. Mesmo untando com óleo a mão, mas... Nossa, tá muito grudenta. Tá muito grudenta. Não. Acho que eu vou desistir. E vou... Só jogar ela aqui mesmo. Porque, ó. Não dá. Mesmo untando com óleo, não vai dar. Então, vou só colocar ela aqui dentro mesmo. Na forma. Bom, então, vamos só botar ela aqui dentro. Assim, eu acho... Eu acho que dava pra colocar mais trigo. Mas, eu não vou colocar. Eu vou aqui fazer desse jeito como tava na receita. Vamos ver, né. Se vai dar certo. Olha, gente. Tava arrumando aqui, ó. Percebi que na colher de silicone, ela praticamente não gruda a massa. Ó. Tá vendo? Ó. Praticamente não gruda. Mas, é isso. Aí, pra ela crescer mais rápido, eu aqueci ali o forno a 100 graus. E vou deixar ela lá. Vou desligar, né, o forno. Ah, não tá acordando. Vou desligar o forno e vou colocar ela lá pra crescer. E, por uns 10 minutinhos, eu acho que já vai tá bom. Olha aqui quem acordou, pessoal. Tô fome, meu Deus. Eu tô fome, mamãe. Tô fome. Quero leite. Cadê meu leite? Pali, pali. Pali, pali. Leite. Leite. Tô esquentando ali o leite que eu tirei, né. Pra dar ela. Né, princesa? Ela acordou 10 minutinhos antes do horário certo de comer, né. Que é pra ela comer 12 e meia. Mas tá bom, né. Muito bem. Tem que comer bastante. Tá bom, meu amor? Uou. Agora eu vou calentar ela aqui até o leite esquentar pra eu poder dar a ela. Enquanto o leite da Ana esquenta... A bichinha tá com fome. Eu vou dar uma olhada aqui na nossa planilha de... Se ela deixar, né. Na nossa planilha de... De gastos, né. Eu já mostrei pra vocês como é que eu faço. Ô, meu amor. Mamãe já vai dar. Só espera 3 minutinhos, tá bom? 3 minutos. Eu prometo. Aí eu dou o leitinho, tá bom? Tá bom, princesa? 3 minutos, tá bom? Já, já tá pronto. Eu já fiz um vídeo mostrando pra vocês como é que eu faço. Ô, meu amor. Ô, princesa. E eu vou deixar aí na descrição do vídeo o vídeo que eu explico, né. Como é a minha planilha. E eu deixei também ela pra quem quiser baixar. É de graça, tá? Vou cuidar dela aqui. Gente, Ana terminou aqui de comer. Apesar que eu vou dar mais leite a ela. Porque ela tomou só o que eu tirei. Alguns momentos depois. E aí Tchau, tchau. Gente, o pão cresceu bastante, já dei o leite a Ana, né, ela tá ali deitada, agora eu vou terminar aqui o pão. Aí eu vou pincelar com uma misturinha que eu faço de água, ketchup e um pouquinho de óleo, mas pode ser uma gema de ovo também, se você quiser. Menina, vocês viram aí, ó, toquei o bicho. Era pra eu ter feito isso antes de botar ele pra, de colocar ele pra crescer, sabe? Mas o que que acontece? A Ana tava querendo comer e aí eu não tive tempo, mas vai dar certo. Aí pronto, só passar essa misturinha aqui e vou já colocar pra assar. Não sei quanto tempo ele ficou crescendo, gente. Cresceu, ó, cresceu bastante, mas eu não sei. Foi o tempo que eu fui dar comida à Ana, fui cuidar dela e eu deixei ele crescendo e aí quando ele assar eu mostro pra vocês. Ainda tem aqui, ó, esse tanto de roupa pra dobrar, tem roupa na máquina pra lavar. A Ana tá aqui, ó, linda, maravilhosa, minha princesa. Uma princesa você, meu amor. Vou já pegar ela porque ela ainda não arrotou, mas eu tô ali esquentando meu almoço porque eu tô morrendo de fome e preciso comer. Então é isso, gente. Agora eu vou comer porque tem muita coisa ainda pra fazer, mas tô com muita fome. Já tirei aqui o bolo do forno ontem. Ficou 12 minutos, eu acho que já tá bom, né? Eu acho. Vou mostrar aqui pra vocês e... Ah, ficou no forno a 200 graus. Por mais ou menos 12 minutos. Eu vou plantar isso em um prato e depois vou limpar aqui essa pia. Passar aqui uma paquinha só pra... Eu espero que ele já esteja pronto, né? Porque se não tiver... Já vou, princesa. Será que vai deixar ele sair? Tá preso. Acho que tá preso aqui no meio. Ih, olha só, gente, o que aconteceu. Ah, meu Deus. Acho que é melhor eu deixar ele esfriar um pouquinho, né? Então, é isso. Vou voltar ele aqui. Hum, tá gostoso. Vou deixar ele esfriar pra depois desenformar. Mas ficou bem bom. Bem prático também. Tá bom. Gente, ainda tô aqui com... Coloquei essa touca aqui na cabeça pra poder me deitar e não manchar o travesseiro. Deixa eu olhar aqui o bolo. Bolo não, né? É um pão. Eu acho que eu deveria ter untado com farinha de trigo. Porque deu muito trabalho pra desenformar e quebrou. Enfim, mas tá bom, né? Aí eu fiz aqui um ovo. E eu vou merendar isso. E... É isso mesmo. Só isso mesmo. Não vou... Olha aqui como foi que ficou, gente. O que vocês acharam? Pela praticidade, parece um bolo, né? Mas é com... É com fermento biológico, né? Então é pão, né? Ficou bem fofinho. Aí esfarelou, tá vendo? Tá bom. Pela praticidade, eu acho que valeu a pena, sim. Eu vou cortar assim, ó. Deixa eu pegar uma coisa pra beber. Hum, tá bem bom. Pronto. Aí eu vou abrir aqui. Vou colocar um pedaço de ovo aqui. E pronto. Bem prático, gostei. E o sabor ficou bem gostoso. Bem bom. Aí deixa eu mostrar pra vocês. Ali, ó. Já estendi as roupas que estavam na máquina. Já dobrei as que estavam ali. E a cama tá uma bagunça, mas é isso aí mesmo. E a Ana tá aqui, ó. Me chamando. Gente, essas coisas que estão aqui no final do berço, é porque eu uso a noite só. A noite ainda tá mais frio. Aí de dia eu deixo ela sem isso mesmo. E depois eu vou tirar daí e vou colocar em outro lugar. É antes que venham os haters falar besteira. Mas enfim. Eu lavei e aí deixei ali por enquanto. Gente, já tomei banho. Daqui a pouco eu vou finalizar meu cabelo. Agora eu tô aqui com a Ana brincando. Vou mostrar pra vocês. Olha só quem tá estudando aqui. Com o livrinho que ganhou. Né, Ana? Vou mostrar aqui à frente. Peraí, gente. Você tá entendendo, meu amor? Você tá gostando? Hein, princesa? Tá legal o seu livro? É legal? Vou pedir pro papai ler, né? Tá em coreano. Olha o leão ali, ó. Saja. Olha aqui o sol. Rê. O balão, Ana. O balão como é? Yol. Yol Kigo. O papai tem que ensinar você, né, meu amor? A mamãe não sabe. Bem legal, gente. Esse livro aqui pra fazer o Tommy Time. Ela ainda é pequenininha pra ver essas cores, né? Teria que ser preto e branco. Preto e branco e cores primárias. Mas nem problema não. Ela se enteste do mesmo jeito. Né, princesa? Ela é gira, gente. Tem que ter toda a atenção. Né, meu amor? E aí que tu tá olhando, mulher? A fita? É a fita azul? Olha o elefante. Bom, gente. Enquanto a Ana faz aqui o exercício dela, já já ela cansa, tá com o modelo de posição. Eu vou terminar com o meu cabelo. E finalizar o vídeo aqui com vocês. Ó, eu uso esse creme aqui, ó. É um creme americano. Muito bom. Pra quem mora aqui na Coreia e tem cabelo cacheado, essa linha aqui, essa marca aqui, na verdade. Cantu o nome. São produtos pra cabelo cacheado. E eu encontrei no cupom. Que foi, meu amor? Que foi, princesa? Cansou? Eu tô procurando outros exercícios. Eu sigo vários fisioterapeutas, né? Que mostram, né? Alguns exercícios pra desenvolver o bebê. Só que muitos ainda não é apropriado pra idade dela. Mas eu tô procurando e ver quais que eu posso fazer com ela. Ela vai fazer dois meses já. Né, princesa? Acho que quando vocês assistirem esse vídeo, ela já vai ter dois meses completo. Mas eu tô forte, gente. Olha só como eu tô forte. Não tá dando pra vocês verem ela, tá, né? Que eu tô sem óculos, eu não consigo enxergar direito. Ah, o celular. Princesa? Cansou? Tá cansada, meu amor? Tá não? É. É? Olha ali, olha, pro pessoal. Fala com eles. Deixa ela mais um pedacinho. Então, gente. Eu não daria pra fazer aqueles vídeos de maquia e fala. Primeiro, porque eu não sei me maquiar. Segundo, porque eu não consigo fazer uma coisa e conversar, sabe? Ou eu converso, ou eu faço o que eu preciso fazer. Mas é isso. Gente, eu tenho que voltar a me exercitar, viu? Fazer as aulas de dança aqui em casa mesmo. Esses dias... Aliás, essa semana, segunda e terça, veio uma professora de yoga aqui em casa. Também é um programa do governo, sabe? A gente não paga. Só se inscreve lá e... E daí, eu não sei quantos dias ela vem, mas ela veio dois dias essa semana. E ela não falou se vai vir na semana que vem ou não. Esperar, né? Mas foi de graça e foi muito bom, sabe? Muito legal. Só não foi melhor porque o primeiro dia... A Ana quis participar, né, Ana? Né, princesa? Né, meu amor? Você não queria deixar a mamãe fazer exercício, né? Aí, foi mais aperreado por conta disso, né? Mas eu botei a Ana aqui no chão junto com a gente. Enquanto eu fazia o exercício, a professora brincava com a Ana. Gente, cada coisa. Aí, no segundo dia... Aí, no segundo dia, ela... Ela dormiu, né? Ela tava dormindo. Aí, deu mais certo, sabe? Muita gente boa. A professora, muito legal. Mesmo eu não falando muito bem... Na verdade, eu falo nada, gente. Eu travo de uma forma que até o que eu sei, eu esqueço. E aí... Mas ela era muito gente boa. Cansou, meu amor? Deixa eu não virar você. Pronto, princesa! Eita, cheio de cabelo. Esse cabelo caindo. Então... E finalizar só isso, gente. Passa o creme. Passa o creme, penteia. E depois amassa assim, ó. Pronto, tá bom. Tá finalizadíssimo, né, Ana? Ana, tu vai ter o cabelo cacheado igual o da mamãe? Eu acho que não, hein, Ana. Infelizmente. Tô nem... Eu tô nem conseguindo ver. Me ver. Ai, na tela do celular. O meu marido já tá chegando. Beleza. Ah, pronto. Vamos finalizar o vídeo com a mamãe, vamos. Pessoal, até o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Fala. Vamos mais pra perto. Vai. Pessoal. Oi, Ana. Ana. Olha aqui, que nenê linda. Olha aqui, Ana, essa nenê linda. Não sei nem pra onde é que ela tá olhando. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Passar mais um dia aqui com a gente. E se vocês gostaram, deixa like. Deixa like. Se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Oi. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Dá tchau, Ana. Tchau. Agora ela tá rindo, gente. Eu fico brincando com ela, ela fica rindo. Pera aí, deixa eu ver se ela vai... Se ela vai me fazer passar vergonha, se ela vai rir. Bicho, os cabelos na cara da menina. Tá me fazendo passar vergonha? Tá me fazendo passar vergonha? E aí